Música Boa tarde amigos do canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva Hoje quarta-feira dia 4 de março, como sempre vamos falar muito sobre esporte É claro, sobre futebol Para a gente começar o programa de hoje, vamos só apresentar os nossos convidados Gil, nosso grande comentarista, Gil estará conosco novamente no programa E o Maicon também, representante da revista Clube do Esporte Para falar um pouco sobre tudo que aconteceu na apresentação dos craques Que irão jogar na temporada 2015 pelo FFC Aconteceu aí nessa segunda-feira, essa grande apresentação Mas antes, vamos falar aí de Copa Libertadores da América Hoje teremos Corinthians em campo Corinthians estará na Argentina, enfrentando o time do São Lourenço Com estádio vazio, desafiando aí portanto a força do time argentino Pelo menos da pressão da torcida adversária, o Corinthians está livre nesta quarta-feira Com os portões do estádio fechado, o timão encara o atual campeão São Lourenço às 22h, horário de Brasília, em duelo Que vale a liderança do grupo 2 da Taça Libertadores O Ciclom foi punido pela Comembol porque torcedores usaram sinalizadores na final do ano passado Diante do Nacional do Paraguai As vitórias na primeira rodada colocaram argentinos e brasileiros empatados em primeiro lugar Com três pontos O timão bateu o São Paulo e o São Lourenço superou o Danúbio do Uruguai Quem vencer dá um importante passo para a classificação às oitavos de final Na rodada seguinte, o Corinthians encara os uruguaios e Montevidéu E fecha a fase de grupos com três partidas na capital paulista O trio de arbitragem é do Equador E as escalações para os times Tite manteve o timão no esquema 4-1-4-1 Mas deve fazer duas mudanças Edu Dracena ganhou vaga de Felipe Nazaga Enquanto o Mendoza foi escolhido pelo treinador para ocupar o lugar de Emerson Que não viajou com a delegação porque está machucado Além disso, foi punido pela diretoria por atraso em treinamento Wagner Love ainda não está 100% fisicamente e fica no banco Com isso, o Danilo permanece fazendo a função de centroavante A escalação provável do timão para esta noite será a seguinte Cássio no gol, Fagner na lateral direita Nazaga, Edu Dracena e Gil Na esquerda, o Wendel No meio campo, Ralf, Elias, Jadson e Renato Augusto No ataque, Mendonça e Danilo Pelo lado do São Lourenço, o técnico Edgardo Bausa Deve colocar em campo uma formação mais ofensiva Antes da partida, o treinador elogiou a capacidade de Tite em montar a defesa Por isso, quero São Lourenço com força no ataque As esperanças da equipe são os meias campistas Romagnoli, ídolo da torcida E o centroavante Mauro Matos Autor de um dos gols da vitória sobre o Danilo O time deve começar o jogo com Torrico no gol Bufarini na direita Seto e Caruso na zaga E Mas na esquerda No meio campo, Mussis e Mercier Blanco e Bomanoli Na frente, Barrientos e Mauro Matos Portanto, as duas escalações das equipes Argentina e Brasileira Que irão se enfrentar hoje Pela Taça Libertadores da América Antes da gente falar aí também dos outros jogos Vamos pedir as opiniões aí dos nossos comentaristas Para o jogo de hoje Começando aqui pelo Michael Que é torcedor inclusive do Corinthians Michael, boa tarde mais uma vez Seja bem-vindo novamente ao Canal 10 Já virou nosso parceiro Fala um pouquinho do seu Corinthians hoje Vai ser difícil o jogo na Argentina Porém, conto com um fator aí Que não vai ter torcida adversária Isso é importante E fala conosco, boa tarde Boa tarde, Rodney Boa tarde, Gil Boa tarde, telespectadores Bom, hoje é um jogo muito difícil Para o Corinthians Porque está pegando o atual campeão da Libertadores Que é o São Lourenço Jogando fora de casa Sem torcida Que é um fator que pesa muito também A torcida ajuda muito o time visitante Quando está jogando Mas eu como corintiano Eu quero que o meu time ganhe Só que hoje eu não dou um palpite Porque cada jogo é um jogo Entendeu? Você acha então que É melhor ficar em cima do muro Por enquanto Porque o jogo realmente vai ser difícil É, é um jogo difícil E eu estava Nós, corintianos, estávamos contando com o Emerson Sheik Porque o Emerson Sheik, querendo ou não Ele sabe jogar Libertadores Você entendeu? Então já colocando Não desmerecendo Mas colocando o Mendonça No lugar dele para jogar Ele vai dar conta do recado Mas não é a mesma coisa Então o meu palpite hoje Eu não, sim Não tem um palpite Agora vamos passar também a bola Para o nosso outro comentarista Gil Gil, boa tarde mais uma vez Seja bem-vindo novamente E Corinthians, como eu disse O Maicon, o torcedor do Corinthians Não está muito aí Confiante, vamos dizer assim Numa vitória Pelo que ele quis dizer Ele não quer dar um palpite Sinal que ele não está tão confiante A vitória Você acha que o Corinthians aí Pode realmente sofrer na Argentina Apesar da torcida adversária Não estar no estádio Boa tarde, Valdinei Boa tarde, Maicon Boa tarde aos Teletricultadores Do Canal 10 Hoje, sem dúvida nenhuma É um jogo difícil Porque enfrentar As equipes argentinas Elas são copeiras mesmo Nessa disputa Mas, como Já foi citado aqui no programa Devido a ser um jogo Com portões fechados O Corinthians tem uma certa vantagem Uma grande desvantagem Como o Maicon foi feliz É a não presença do Sheik Porque o Sheik tem aquele estilo Argentino de provocador Ele é fundamental nessa competição Tanto é que Na última vez O Corinthians foi campeão Contra o Bocanas Nós vemos Fez gol E provoca o time mesmo Mas eu creio que hoje Para o Corinthians Um empate É um ótimo resultado Está de bom tamanho o empate Eu também apostaria No empate nesse jogo Hoje na Argentina Seria, como disse o Gil De ótimo tamanho Lógico Às vezes uma vitória Vindo também Seria ótimo Mas não desmerecendo Como disse o Maicon O Mendonça Que é a que vai entrar A gente Não sei se vocês acompanharam O pessoal de casa Também pode ter acompanhado Algumas matérias dele Em outros canais De televisão Onde ele tem um grande arranque É um dos jogadores Mais velozes Em termos de arranque Para um possível Um contra-ataque Que eu acho Que é a arma Do Corinthians Hoje à noite Até por isso O Tite Deve ter armado Com o Mendonça Já esperando O time adversário Vim E saindo contra-ataque Então vamos Esperar mesmo O resultado Na sexta-feira A gente vai comentar Aqui O corinthiano está apreensivo Mas na sexta-feira A gente vai ter Essa resposta O Leozinho também Que está aí Por trás das câmeras Qual que é o seu palpite Leozinho? Vai empatar também O Leozinho disse que vai empatar Então vamos ficar aí Com o empate Entre Corinthians E São Lourenço Que não é o maior resultado Ainda falando De Libertadores Ontem tivemos O Cruzeiro Cruzeiro O time mineiro Jogou em casa No Mineirão Contra o time Do Huracan E não saiu De um empate Em 0x0 Hoje O Internacional Também time brasileiro Joga em casa No Beira Rio Contra o time Do Emelec Lembrando que o Emelec É o líder Do grupo 4 Do grupo do Inter Lidera com 6 pontos Em caso de vitória Do Internacional Empata aí Na primeira colocação Com 6 pontos cada Quanto ao Cruzeiro Voltando ao grupo Do Cruzeiro Grupo 3 O Cruzeiro Está em terceiro lugar Com apenas 2 pontos 2 empates Em duas rodadas E vê aí O Universitário Sucre Liderar Com 4 pontos Ganhos O Huracan Vem em segundo Com os mesmos 2 pontos E o Mineiros De Guaiana Com 1 ponto Em quarto lugar Gil É uma surpresa Esse Cruzeiro Empatando em casa Lógico Começo de Libertadores Começo de competição Mas com um time Que foi campeão brasileiro Acho que foi pouco Esse empate 0x0 Sem dúvida Qual foi comentado No programa anterior O Cruzeiro Está em formação A gente tem acompanhado Os noticiários O desmanche Que está fazendo o time E o resultado Não foi satisfatório Porque o Huracan É um time de expressão Do futebol argentino Só que por outro lado Como o Podinei Colocou aí A classificação Do grupo do Cruzeiro Está tudo favorável ao Cruzeiro Porque o primeiro Com 4 pontos Quer dizer Isso aí para ele O Cruzeiro não está tão ruim Mas só que Libertadores É isso É garra É paixão E o Cruzeiro Tem que se preparar melhor Tem que dar liga Esse time Se não dá liga Fica para trás mesmo Fica para trás Porque a Libertadores Ela está muito Concorrida Ultimamente Acabou essa hegemonia brasileira Muitos anos Falavam que os brasileiros Que mandavam na Libertadores Não é mais por aí Lembrando que o São Paulo Do grupo do Corinthians Não joga Nessa rodada Já jogou No dia 25 de fevereiro Quando ganhou Do Danube Para o 4 a 0 No Morumbi Encerrando assim A rodada Como líder Do grupo Pelo saldo de gols Hoje o Corinthians É o segundo E o São Lourenço É o terceiro Lógico O empate São Paulo Já cai para a terceira Colocação E Corinthians E São Lourenço Partem para a liderança Em caso de uma vitória Também O time vitorioso Vai à liderança E o São Paulo Pode até ficar em segundo No momento No grupo Portanto O jogo é importantíssimo Não só para o Corinthians E São Lourenço Mas também Para o futuro De São Paulo E Danube No grupo 2 Um dos grupos aí Chamados da morte Da Copa Libertadores Da América Mudando De Libertadores Vamos falar agora De Copa do Brasil Hoje teremos estreia Alviverde Em alta O Palmeiras desafia O invicto Vitória da conquista Na Copa do Brasil Com 4 vitórias consecutivas No Paulistão E cada vez mais entrosado O Palmeiras estreia Na Copa do Brasil Nesta quarta-feira Mesmo horário Do jogo do Corinthians Às 22 horas Horário de Brasília Contra o Vitória da Conquista No estádio Lomanto Júnior Invictos No campeonato baiano Os donos da casa Tentam surpreender O Verdão E manter o início Animador da temporada Que conta com a contratação De jogadores experientes E uma rápida ascensão No contexto estadual Após contratar 19 reforços O Palmeiras Faz seu primeiro teste Em uma competição nacional Sem sofrer gols Há quatro jogos A equipe de Oswaldo de Oliveira Tenta eliminar A partida de volta Para ter uma preocupação A menos Nas próximas semanas A escalação Dos dois times Deverão ser as seguintes Pelo lado da vitória Da conquista O técnico Evandro Guimarães Não adiantou a escalação Mas a tendência É que a formação Que tem feito sucesso No Baianão Seja mantida O perdão terá duas alterações Na defesa Com as entradas De Jackson E João Paulo Respectivamente Na expectativa Do primeiro jogo oficial Do jovem Gabriel Jesus De apenas 17 anos Oswaldo de Oliveira Deve começar a partida Com a seguinte formação Fernando Pras No gol Na direita Lucas Na zaga Tóbio Jackson E João Paulo Na esquerda No meio campo Gabriel Yaroca Alione E Robinho Na frente Dudu E Cristaldo Grande jogo Copa do Brasil 22 horas Horário de Brasília Palmeiras aí Estreando Na competição Nacional E quem sabe Já conseguindo Eliminar o jogo De volta Começando aqui Pelo Maicon Maicon Palmeiras Joga com o time Como a gente citou agora Invicto no Baianão Palmeiras vem Numa ascensão Também curta Mas Numa vitórias Seguidas no Paulistão Início de temporada Agora A gente vai começar A ver Realmente Quem está preparado Porque Estados diferentes Vão começar a se enfrentar Time de estados Diferentes Você acha que o Palmeiras Vai encontrar dificuldade Hoje Contra o Vitória da Conquista Com certeza O time da Vitória da Conquista Que nem você falou É um time Que ele Que está invicto No campeonato Ele está Ganhou Esses últimos jogos Deles O Palmeiras Vai encontrar Uma dificuldade Porque está sem o Zé Roberto Que hoje É uma peça fundamental Para o time do Palmeiras Mas Mesmo Mesmo assim Eu acho que o Palmeiras Consegue levar Consegue ganhar Porque o Palmeiras Já 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 conseguiu Entrosar o time Você entendeu Dudu Cristaldo O Robinho Está jogando demais No Palmeiras Está jogando muita bola Então eu acho que O Palmeiras consegue levar hoje E na sua opinião O Palmeiras consegue Já eliminar o jogo de volta Porque para isso Tem que ganhar de dois gols De diferença Você acha que já consegue eliminar Eliminar o jogo de volta Não Eu falo que ele vai ganhar hoje Mas vai ser um placar curto 2x1 Alguma coisa assim 1x0 Está certo Falar com o Gil Agora Palmeirense Falamos com o corintiano Na matéria do Corinthians Agora vamos falar com o Palmeirense E o Gil Gil Sua opinião de hoje Você que Como bom Palmeirense Sabe dessa escalação Sabe da dificuldade Que vai ser o jogo Fala para o pessoal Se você está confiante Para a vitória E se tem possibilidade De eliminar O jogo de volta Sem dúvida Hoje é um jogo fundamental Para as pretensões Do Palmeiras Que busca o tricampeonato Da Copa do Brasil Onde para mim A maior dificuldade Hoje Vai ser o próprio gramado Do estádio Porque você pega uma equipe Está certo O campeonato baiano Não é tanta expressão Para uma equipe Que tem o volante O Paulo de Almeida Que foi campeão Brasileiro do Santos Em 2002 Com o Maurinho Com o Robinho Então quer dizer O Palmeiras Tem que impor Mesmo o estilo De futebol E eliminar A partir de volta Hoje Os holofotes Estão voltados Para o jovem Gabriel de Jesus Que ficará no banco Pela primeira vez E espero Que o Verdão Vença E convença Hoje dá Palmeiras tranquilamente 3x1 3x1 E pelo placar Eliminando Já o jogo de volta O palmeirense Confiante Lógico As dificuldades São diferentes O palmeirense Já confiante Pela Copa do Brasil Lógico Corintiano Não tão confiante Porque sabe Está pegando O atual campeão Da Libertadores Do ano passado Então vamos aguardar Os dois jogos Dos dois grandes Paulistas Palmeiras e Corinthians Um pela Copa do Brasil Um pela Copa do Brasil Outro pela Libertadores E no próximo programa Sexta-feira Estaremos falando Quem sabe Vitórias das duas equipes Para vocês aí de casa Também ficarem contentes Com suas equipes A gente vai para um breve intervalo E voltaremos já Para falar tudo Sobre a apresentação Do elenco Do FFC Do Crack Miller E também Maurinho e Alex Dias Até já Quer receber a sua revista Clube do Esporte Com toda a comodidade Na sua casa? Faça já a sua assinatura Da melhor revista de esporte De toda a região No telefone 1799-727-2852 Ou mande um e-mail Para Revista Clube do Esporte Arroba Gmail Com os seguintes dados Nome Endereço Telefone E e-mail de contato E também no site www.clubedosporte.com Corra e garanta já A sua assinatura E fique por dentro De tudo o que acontece No esporte E demais eventos Das regiões De Fernandópolis Cotuporanga Jales E Santa Fé do Sul Ligue já 99-727-2852 Ou acessem o site www.clubedosporte.com Revista Clube do Esporte A única que chega Onde as outras Não chegam Sim Comerciários Sindicato dos Empregados No comércio De Fernandópolis Está mais bonito E melhor Para você Hoje O Sim Comerciários Conta com a maior E melhor locadora De filmes E livros Da cidade Escola de informática Com muitos cursos Para você Um lindo salão De cabeleireiro Com serviço De corte Escova Tintura Tintura E hidratação E para sua saúde Bucal Na nova sede Você encontra Consultório Dontológico Fazendo restaurações Extrações Prótese E limpeza E também com consultório De fisioterapia Com aparelhos De última geração E produtos De qualidade Agora também O Sim Comerciários Conta com salão De eventos Para você fazer A sua festa Com cozinha Mesas e cadeiras De qualidade Para você Confraternizar A presidente Rosana Alarcon E toda a sua diretoria Espera sua visita Para conhecer A nova sede Dos Sim Comerciários Venha já conhecer Sim Comerciários Força E união A serviço Do comerciário A Unesc Universo De ensino superior Continuado Oferece Vários cursos Para você Pós-graduação Cursos preparatórios Para concursos Além de palestras E capacitações A Unesc Vem se consolidando Cada vez mais Como referência Em cursos Para concursos E são mais De 60 alunos Aprovados Em concursos Públicos E exames Sendo que Esses alunos Foram aprovados Para concursos Em diferentes setores A Unesc Oferece cursos Nas áreas De engenharia Educação Saúde Desenvolvimento Web Direito Treinamento Desportivo E personal training Os cursos Tem aulas 100% presenciais Com renomados Professores E atendendo As cidades De Fernandópolis Votoporanga Iturama A Unesc Está com matrículas Abertas Para as novas turmas Para maiores informações Ligue 173442 4979 Ou 996182727 Ou pelo site www.unesccursos.com.br Faça-nos Faça-nos uma visita Assista a uma aula Sem compromisso E você Com certeza Irá se surpreender Seu sucesso E satisfação São o nosso objetivo E motivação Corra já Para a Unesc Universo De ensino Superior Continuado Estamos de volta Programa Jornada Esportiva Desta quarta-feira Agora vamos falar De FFC Nesta segunda-feira Dia 2 de março No Plaza Eventos Em Fernandópolis Aconteceu A apresentação De dois Dos três Craques Que irão Jogar pelo FFC Miller e Maurinho Estiveram Lá no local Onde foram apresentados A todos os torcedores E mídia Presente No dia 2 Alex Dias Não pôs estar presente Mas em ligação Em áudio Passado em áudio Para todos Ligação Na hora do evento Explicou Pelo motivo Que não estava presente Tinha algum compromisso Até porque Essa apresentação Já estava marcada Para outra data No final de fevereiro Acabou Acontecendo Em março Por questões De mídias De entrevistas Programas Que acabou Fazendo A diretoria Jogar para o dia 2 De março Mas o evento Contou com Várias pessoas Inclusive Nós Os três Que estamos aqui Estivemos presente Pudemos acompanhar Tudo A apresentação Das crianças Da escola Maria João de Deus Uma entidade Maria João de Deus Que será Recebido Tudo Tudo Que foi Arrecadado Uma grande Parcela Para essa Entidade Tudo Que foi Arrecadado No evento E também Os sonhadores Puderam Apresentar No final Do evento Músicas Onde o pessoal Onde o pessoal Pude curtir Também O grande Coquetel Ao término De toda A apresentação Estiveram presentes Várias autoridades Que inclusive Na sexta-feira Vamos acompanhar Todos os torcedores Ilustres Que estiveram lá E que o Canal 10 Programa Jornada Esportiva Pôde entrevistar Mas hoje Vamos começar Com o nosso Prato da Casa Maurinho Que nos atendeu E falou um pouco Desse projeto Inovador Que o presidente Jerry Falcão E todos os seus parceiros Estão fazendo Para o Fernandópolis Futebol Clube Acompanhe Mais um entrevistado Da noite Maurinho Um dos grandes craques Que estarão No Fernandópolis Futebol Clube Nessa temporada 2015 Então vamos falar Com o Miller E agora vamos falar Com o Maurinho Maurinho É um prazer Estar entrevistando Canal 10 Programa Jornada Esportiva Fala o pessoal De casa Os fernandopolenses Filho da terra Está preparado Para esse grande projeto Sim É um prazer Estar falando Com vocês Todos os ouvintes A todos os espectadores Prazer em estar participando Desse projeto Acho que quando o Jerry Me chamou Falei para ele Que eu poder te ajudar Talvez se não for Dentro do campo Fora Com meus contatos Com o Miller Com o Alex Poder te ajudar Da melhor forma possível Acho que ele fez Uma grande festa Agora é com a gente Dentro do campo Para a gente Poder levar De Fernandópolis Para outra divisão Que as coisas Vão melhorando Assim como Melhorando de divisão Vai melhorando Lógico A equipe De Fernandópolis Eu fiz essa pergunta Podendo fazer isso Para esses moleques Mais novos Que estão aí Para mim é uma honra Jogar com o Miller Que é um cara Que eu sou fã Que eu ouvia jogar O Alex É meu amigo Particular Jogamos em Três batos O time juntos Esperamos fazer o máximo Para que o Fernandópolis Suba de divisão Deixo um recado Para os torcedores Do Águia Torcedores do PFC Para essa temporada O seu pedido Aos torcedores Para que apoiem A equipe Espero que todo Torcedor de Fernandópolis Possa ir no estádio Ajudar a equipe A equipe vai precisar muito São meninos novos Para que no começo Não pegue muito no pé Que deixe o pessoal jogar Para que a gente Passe fazer uma boa Campanha aí Tirar esse time Dessa divisão Que será muito importante Tá certo aí Maurinho Campeão aí Brasileiro Por Santos Cruzeiro São Paulo Grande craque Estará no Fernandópolis Maurinho Boa sorte Que dê tudo certo Nessa jornada 2015 No Fernandópolis Novamente Eu que agradeço A todos Espero aí Que a estreia No dia 17 Esteja lotada Do estádio Para incentivar A nossa equipe Com certeza Maurinho Muito obrigado Rodinei Matos Para o programa Jornada Esportiva Do Canal 10 Tá aí Você acompanhou A entrevista Com o craque Maurinho Um dos apresentados Na segunda-feira Neste grande evento Como você pôde acompanhar Sonhadores Estavam apresentando Ao fundo Um grande som E a gente Teve que fazer Uma entrevista Falando um pouco Mais alto Mas eu tenho certeza Que você aí de casa Entendeu o recado Dado pelo Maurinho E como podemos ver Está com vontade Está ansioso Para que esse projeto Aconteça E trocar uma ideia Agora também Com os nossos convidados O Gil também esteve lá O Michael também Mas vamos comentar O Maurinho Pelo que a gente vê O físico do Maurinho Não tem o que reclamar Vontade Com certeza Ele deve estar Com muita vontade O que podemos esperar O Gil Desse projeto O que eu vejo Do Maurinho Vai depender só dele A gente viu Que ele está fininho Ele não deixou O futebol Continuou praticando Quer dizer É hoje Dos três Que a gente aposta A maior ficha No Maurinho Quer dizer Como a gente está Conversando Eu e o Michael Os bastidores A gente não tem acompanhado O Alex Dias Mas o Miller 11 anos Que nos joga Então o Maurinho E por ser prata da casa É o que tem condições De desempenhar O maior futebol E vamos fazer Como o Maurinho falou Para todos os torcedores Amantes da Águia Vão ter calma Com essa equipe Vão ter calma Vão ter que prestigiar Nós mesmo Porque é uma equipe Em formação E tem tudo Para O acesso Para a Série A3 Eu confio muito Nessa equipe Está aí o Gil Comentando Sobre o craque Maurinho Que acabou De nos dar A entrevista Falar com o Michael Também Ele citou O Maurinho Na entrevista Referente A criançada Os garotos De base Que estarão Vendo Neles Se espelhando Neles Que é uma coisa Que ele se espelhou Muito no passado Você acha que isso Também é um fator Importante Para até mesmo O aproveitamento Dos garotos Da base Para o time Principal Eu acho fundamental Porque Igual o Maurinho Citou ali Quando ele jogava Ele aprendeu Muita coisa Com os jogadores Mais velhos Até mesmo Com o próprio Miller Exato Hoje Ele tanto jogando Ele vai estar jogando E ensinando ao mesmo tempo Porque vai ter Dois craques Do lado dele Que é o Miller O Alex Dias Se não tiver em campo Jogando junto com ele Vai estar ali No banco de reserva Apoiando Ajudando Então eu acho Que eu acho Bem interessante Ele querer Jogar pela cidade E ao mesmo tempo Apoiar os moleques Que estão jogando Junto com eles Com certeza Também No mesmo dia Tivemos O privilégio De entrevistar O Crack Miller Lembrando Que o Alex Dias Não pôde estar presente Mas o Crack Miller Também atendeu A nossa reportagem Acompanhe como foi Sua entrevista Crack Miller Hoje o evento De apresentação Aqui do Fernandópolis Futebol Clube É uma honra O Canal 10 Entrevistando Este grande Crack Miller Boa noite Seja bem vindo Ao Fernandópolis Fale um pouquinho Pessoal aqui de casa Essa importância Desse projeto Para Fernandópolis E toda a região Todo projeto Que você confia Que você crê Que vai dar certo Ele é importante E o Fernandópolis Assim como o Jerry Falcão O presidente Sempre enfatiza Para vocês É um trabalho De médio e longo prazo O clube está passando Por uma fase De transição De reformulação E todo recomeço É difícil Não é fácil Por isso que a gente enfatiza Não só ele Como eu também Que o Fernandópolis Precisa do apoio Do empresário Da política Acho que o povo De Fernandópolis Tem que reconhecer Que o clube É da cidade Isso é importante Então eu Estou satisfeito De poder fazer parte Desse projeto Do Jerry Falcão Do Fernandópolis Espero que Possa dar minha Contribuição De uma maneira Ou de outra Tanto dentro Quanto fora de campo De uma maneira positiva Para que o time Possa lá na frente Chegar na primeira divisão E o que é interessante As crianças Que querem ser jogador O seu sonho Se não for jogador Pelo menos vai ser Um cidadão Cidadão brasileiro Que possa De uma maneira De outra Se destacar Aí no meio Da política Ou do empresariado Então acho que Esse projeto Sonhadores Que a gente conhece Muito bem Que é um trabalho Bonito que eu conheci Eu já Vou ajudar A partir do mês que vem Porque é uma coisa Muito bonita Ver as pessoas Lutando e brigando Pelos seus sonhos E o que o pessoal Pode esperar Desse trio Miller, Maurinho E Alex Dias Pô é um trio legal O Alex Dias Ele está fininho O Maurinho está treinando Eu sou o mais velho Dos dois Então como eu sempre falo Acho que eu vou Jogar mais ensinando Do que praticando Porque eu devo jogar Por conta da idade Uns 20 minutos só Do segundo tempo Mesmo porque A B você sabe São jogadores Até 23 anos Estão na flor da idade Correm muito A parte física Prevalece Então eu espero De poder Nesse pouco tempo Que eu jogar 20 minutos 30 Poder ajudar Na minha parte técnica A equipe Mas com certeza Vou ajudar mais Falando do que jogando O que o torcedor Fernando Apolense Pode esperar Então Desta equipe Nesta temporada 2015 Lógico Contando com vocês E também com a garotada Olha a equipe Será competitiva Não pode ser diferente Mas a gente tem que saber E reconhecer Que o time Está recomeçando Não temos uma equipe Ainda Nós temos Bons jogadores Mas bons jogadores Não fazem uma equipe Então é importante Nessa fase De transição De reformulação A torcida A torcida Ter paciência Porque para o ano Que vem Pode ser Que a gente Projete Um acesso Para a Série A3 Miller Agradecemos A sua entrevista Dejamos Boa sorte Canal 10 Está de portas Abertas Para você Um abraço Obrigado Canal Canal 10 Estamos juntos Está aí Miller Para o programa Jornada Esportiva Do Canal 10 Valdir Neymar Está aí Você acompanhou Também O craque Miller Eu estive lá E tive o privilégio De fazer Essa entrevista Para mim Foi uma honra Lógico Como um São Paulino Entrevistar o Miller Que foi um ídolo Do São Paulo Que ganhou Títulos importantíssimos Foi uma honra E é interessante Fica um sentimento De coisas boas Que vão acontecer Com o Fernandópolis Porque a gente vê Uma humildade De um craque Deste nível Miller Atendendo a gente Falando com o pessoal Falando desse envolvimento Dessa vontade dele De estar realmente Nesse projeto De querer ajudar Projetos sonhadores E demais projetos Da cidade Incentivar as crianças Isso é importante Demais Não só Para as crianças Mas também Até mesmo Para os adultos Que veem Nele um exemplo E sigam Quem sabe Os mesmos passos Para poder ajudar Vários projetos Da nossa cidade Maicon O que esperar Do Miller Para o Fernandópolis Futebol Clube Bom Foi que os dois Estão mais bem Que os dois estão mais bem De forma que ele Estão treinando Mais que ele Porém Ele quer ajudar Também fora de campo Isso é importantíssimo Fundamental Porque Porque se eu analisar hoje Todo sonho é possível Porque ele relatou Bem na sua entrevista Que as dificuldades Que ele teve Para fazer os testes Então quer dizer Nada se consegue fácil Na vida Quer dizer A gente conheceu A trajetória dele Vitoriosa Quer dizer Antes disso aí A gente não conheceu A vida dele Então quer dizer E tem que inovar também Esse projeto do Fernandópolis Porque Está envolvendo também O social Tirando a criança Ali da De ir para o lugar Que possa Adiver coisas Que são positivas Para o seu futuro E trazendo para o esporte E como o Miller disse Talvez Que a criança Não seja um atleta Mas seja um empresário Seja um profissional liberal Que seja alguém na vida Que tenha um futuro Uma ideologia na vida E como a gente Citou aqui também Em programas anteriores Ele não quis se Eximir dele Porque claro A gente não vai exigir Do Miller Como eu falei aqui anteriormente 49 anos Antes de jogar bola Ele vai ser fundamental Para o time Se ele não for ele jogando Vai ser Instruindo No treinamento Quer dizer Tem tudo O projeto Para dar certo Só fala uma coisa Volto a falar Pessoal Torcida Vamos ter calma E prestigiar esse time Se não der certo Esse ano O ano que vem Tem tudo Para sermos Acessarmos a A3 Vamos ter calma E prestigiar aqui Uma coisa Só cortando aqui Uma coisa interessante Que ele falou ali Que eu gostei Não na entrevista Mas que ele falou Conversando com a gente lá Foi que tipo Ele veio há pouco tempo Para a cidade E parece que ele já Está aqui há muito tempo A cidade abraçou ele De uma certa maneira A cidade recebeu ele De uma tal forma Que ele Não teve como agradecer Ele Nossa Ele está muito Muito disposto A ajudar mesmo A gente espera Pode ser que esse ano Mesmo com todo E a da série A3 Aconteceu perfeitamente Não vi Nenhum problema Até mesmo os torcedores Saindo de lá contentes Foram ovacionados Os jogadores Pelos torcedores Da Sangue Azul Que estão de parabéns Fizeram aí Só batucada Antes do início do evento Lá na frente Do Plaza E aconteceu tudo Da melhor maneira possível Que aconteça também Dentro das quatro linhas Né Gil Sem dúvida O Maicon Quer deixar aí Algum recado Um abraço pessoal A gente vai encerrar Hoje diferente A gente vai deixar Uma entrevista Que eu pude fazer aí Com o presidente Jerry Falcão Presidente do Fernando Futebol Clube Eu tenho certeza Que você de casa Vai gostar Mas antes Agradecer mais uma vez Maicon Sua presença Tá Canal 10 Sempre de portas abertas E ficando craque Cada dia também craque Eu também Estou aprendendo muito Com o Maicon Aprendendo com o Gil E tenho certeza Que juntos Vamos poder fazer Esse programa Crescer e muito E quem sabe Entrar na sua casa Sempre Que você possa Nos acompanhar sempre E lógico Gostar de tudo Que fomos Falar Ou abordar Aqui Em todos os programas Maicon Então muito obrigado Um abraço E até Sexta você não vem Sexta o Maicon Não estará aqui Só na próxima semana Só na quarta-feira Então tá ok Maicon Muito obrigado Um abraço Valdinei Muito obrigado Pelo convite Mais uma vez Gil Obrigado pela parceria Mais uma vez Com a gente E é isso É uma satisfação Imensa estar com eles Aqui Boa tarde A vocês Que estão acompanhando Nosso programa E voltando Só dando uma brecha Gente Pelo que a gente Pelo que a gente Pelo que a gente Viu lá No plaza Precisa Dos torcedores Da Águia Fanáticos Eles precisam Um pouco De paciência Porque o time Tá em formação Só tô Só tô reforçando Isso aí Pro pessoal Já não querer Cobrar muito Dos jogadores Entendeu Em começo de temporada Tudo Mais um abraço A todos Obrigado Michael Gil Muito obrigado Mais uma vez E na sexta-feira Estaremos de volta Novamente Desta vez Só eu e o Gil O Michael Terá um compromisso Mas o Gil Estará aqui Pra gente falar Tudo Sobre futebol E também Com algumas Algumas notícias Novas Que iremos comentar Muito obrigado Gil Mais uma vez Obrigado Valdinei Boa tarde Também Michael Aos amigos Estarem espectadores Quero parabenizar Toda a diretoria Do Fernandópolis Pelo magnífico Evento Que teve aí Porque Desde quando A gente Torce pro Fernandópolis Acompanha o Fernandópolis Tudo início de ano Nunca Nunca teve na cidade Um evento Dessa magnitude E parabenizar também O Michael Pelas fotos O Valdinei Pelas entrevistas Tá muito bonito Canal 10 Sempre ativo E agora também Quero mandar Encerrar o programa Um abraço Pro Luiz Carlos Que está lá no Japão E também Acompanha o Canal 10 E me cobrou aí Na semana passada Que a gente Falou pouco Do peixe dele Mas hoje Falou muito Muito do nosso FFC Também que o Luiz Acompanha muito lá Uma boa tarde Boa tarde a todos E até sexta Até sexta É Luiz Luiz Carlos Luiz Carlos Um grande abraço Também pra você E você de casa Também que nos acompanha Você está vendo Nosso programa aí Sendo visto no Japão Indo longe E tenho certeza Gerri Canal 10 É um prazer Para colocar o Fernando Aí o resultado Você pode ter certeza Que vai ser grande Como você está vendo aqui O que a torcida Pode esperar aí Já na estreia Contra o Grêmio Barueri Ah Eu vou te falar Para você Contra o Grêmio Prudente Grêmio Prudente A torcida pode esperar Um time Arrojado Aguerrido Um time de campeões Um time que vai fazer Vai fazer por merecer E honrar essa camisa Da águia Fernando Apolense Eu tenho certeza Que nós vamos ter orgulho De ver o time em campo O futebol tem as suas armadilhas Eu sei que nós vamos perder Não vai ganhar todas Mas nós temos que ganhar 80% 20% Ou até aceito de empate Não de derrota Agora tem um grande parceiro Que é o Falso Pinato Deputado federal Que apoiou muito nesse projeto Muito importante Para todas essas conquistas Falso Pinato Deputado federal Me apoiando Já conseguiu a iluminação A nova iluminação Nosso estado já tem uma iluminação Nota mil Nós vamos remodelar aquilo Nós temos um projeto Para fazer um CT Nós temos aí Os empresários da cidade Que nos abraçou De uma forma Tamanha Você vê Acabamos de ganhar 5 motos ali em cima 5 motos 5 motos 0 quilombo Para sortear para o público Então Isso é coisa inédita Num time da Vezinha Então o que eu estou tendo De recurso De marketing De captação de recurso Eu acho que Só time da primeira divisão Então nós já somos campeões Agora falta ser campeão Dentro de campo Agora eu vou te pedir Dois pedidos Deixo um recado Para os torcedores Pessoal de casa Para comparecer E também Para os empresários Ajudar essa equipe Gostaria que o povo De Fernandópolis E toda a região Viesse assistir O Fernandópolis O Fernandópolis É o maior patrimônio Que nós temos hoje Na nossa cidade Você empresário Você pai de família Estamos juntos Vem assistir o Fernandópolis O Debal Clube Porque você vai Ver um show de bola E para encerrar Sempre foi um parceiro Grande parceiro E ainda Do Canal 10 Deixo um recado Para todos nós Nossa equipe do Canal 10 Que sempre vai prestigiar O FVC E todo o seu trabalho O Canal 10 Eu vou lembrar O meu tempo de rodeio Vou deixar o meu endereço E ficarei feliz Porque o Canal 10 Está aqui E veio nos visitar A criagrama é verde É o tapete da chegada Onde nasce o vento Balançando a paineira Como se fosse Uma bandeira Acheada em meu quintal Mulher Quando passar naquela porteira Por favor Não bata forte Porque a pancada na madeira Machuca o meu pobre coração Me lembra na batida Que deu a morena Na despedida Fazendo da minha vida A morada da solidão O grande Geri Paulcão Muito obrigado O Canal 10 te agradece Um abraço a vocês Um abraço ao povo em geral Está aí Geri Paulcão Encerrando a participação De todos Nesta grande apresentação Dos craques Fernando Apolense Valdine Matos Para o programa Jornada Esportiva Do Canal 10 Jornada Esportiva 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 Jornada Esportiva